Osama, por que tu sumiu, morreu, acabou o canal, acabou os vídeos, acabou com a vida, morreu, faleceu Por que eu sumi com os vídeos e com tudo? Olha como eu tô dando certo, ó Tô dando certo com esse dedo, pra buzinar eu não consigo Olha o que aconteceu, cara Eu dei uma zoada no... uma fratura no osso do metacato É um osso, tipo, quer ver? Eu vou mostrar aqui, eu já tô tudo errado mesmo, tá andando assim É esse osso aqui debaixo do polegar, entendeu? E aí, cara, me atrapalhou desse jeito aí, eu não tô conseguindo andar de moto, entendeu? Então eu não tô conseguindo gravar nada E é isso, cara, agora eu tô indo levar... não, vamos falar de outra coisa Primeiro é isso aqui Então, cara, foi uma fratura bem simples, mas me atrapalhou bem na moto Até porque eu tive que ficar mobilizado um tempo E agora também tem, tipo, uma chapa aqui embaixo Que não me permite apoiar, não consigo empurrar a moto, vamos dizer, se eu precisar, entendeu? Tá me atrapalhando isso aqui, tipo, pra ficar mobilizado E é isso, eu vou devagar aqui pra gente trocar essa ideia A moto tá suja, encardida, tá desligada Acho que há uns 10 dias já, 15 dias E agora eu tô indo levar ela lá pro Brother Goma Mas é isso, é por isso que eu sumi os vídeos E é esse vídeo, depois eu vou fazer o outro vídeo que é o próximo Falando o que eu tô indo fazer agora Então, logo já estamos de volta aí nos vídeos Espero, eu vou tirar essa semana Vou voltar os rolês de bike aí Vou postar os vídeos de bike Vou voltar com os vídeos, sim Não vai parar, não vai ficar parado e voltar Espero que vocês aí cheguem mais Comecem a voltar a acompanhar o canal do Osama Mas pra isso também, claro que eu tenho que fazer a minha parte Que é postar os vídeos, né? E continuar trocando ideia Estou sem o microfone, eu preciso agilizar o microfone Então, vou agilizar isso daí logo logo A gente vai fazer uns testes aí de microfone logo logo E vou gravar, cara Gravar de bike, gravar de moto Gravar skate, eu não sei qual que vai ser Se eu vou continuar, se eu vou parar Se eu vou diminuir, mudar o rolê Mas moto também não vou parar não Vamos ver o que vai dar Essa moto aqui talvez seja uma das últimas 4 cilindros Que eu vou ter na vida Ou pelo menos Por enquanto, deixa eu esperar o carro passar aqui Pra mim dar uma volta ali geral nela Olha como tá suja, cara É claro que no vídeo não dá pra ver, né? No vídeo vai parecer que tá limpa Mas tá encardida A moto tá filé, zerada Com pneu novo, ó Doida pra pegar uma estrada E ter um talento, né? Tá precisando, né Fiona? Coitada E é isso, cara Tem um gato no prédio lá O gato estupiu aqui, ó Mas é isso, a saga não vai parar Essa ideia que eu queria trocar com vocês aí Os vídeos vão continuar Independente de qual moto Independente de lugar E não sei o que Igual sempre foi, entendeu? Mas eu quero voltar A falar mais com vocês Trocar mais ideia Debater mais assunto De moto Levantar questões pra vocês Debater comigo E a gente ir trocando essa ideia Porque esse que é o objetivo, cara Não adianta eu ficar postando Esses vídeos aleatórios Só falando de coisa nada a ver Que não vai virar nada Olha lá O que dá certo É ter uma buzinada Então é isso, demorou? É, vai acompanhando aí Vai ter outro vídeo Essa semana aí Do corre que eu tô fazendo agora Que eu vou postar Talvez aí Quinta, sexta-feira Não sei Mas eu tô com a ideia aí De voltar Pelo menos dois vídeos por semana Não sei Vídeo todo dia Acho que não vai dar Mas Eu vou Eu tô com umas ideias aí, cara Vou agilizar umas paradas Tô correndo atrás Tô trabalhando pra caraca Graças a Deus E tá tudo certo Tudo bem Tirando essa zica aqui Né? Que tá me impedindo bem De andar de moto Então por isso que eu dei uma Afastada aí Mas nesse meio tempo Eu vou me recuperar Agilizar essa parada do microfone E é isso Demorou? Vou dar uma saída com a Fiona aqui Já vou pausar E a gente volta com outro vídeo É nóis Fiona é zica Não dá nem pra enxergar o painel É nóis É nóis